Vai no piroga, eu sou filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta A ponta pra piranha Que é da buceta hoje A ponta pra piranha Que é da buceta hoje Se tu esplanar ela agora Ela entra em desespero A ponta pra piranha Que gosta de mamar no peco Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Ela dá a hora na piroca Vem que trava-chota Vem que trava-chota Vem piranhona Vem piranhinha Vem piranhona Vem piranhinha Vamo lá pra minha base Fazer uma putaria Vem piranhona Vem piranha Vamo lá pra minha base Fazer uma putaria Cê é louco em que SP Tá vindo só com lançamento pesado Vai na piranha Vem piranha Vem piranha Grita bem alto Quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Aponta pra piranha Que quer dar buceta hoje Aponta pra piranha Que quer dar buceta hoje Se tu esplanar ela agora Ela entra em desespero Aponta pra piranha Que gosta de mamar no peco Joga novinha pro meio do furduço Que é de sacanagem que nós gosta Joga novinha pro mido, furtunço Que é de sacanagem que nós gosta Ela dá aula na piroca Vem te trava xota Vem te trava xota Vem piranhona, vem piranhinha Vem piranhona, vem piranhinha Vamo lá pra minha base fazer uma putaria Vem piranhona, vem piranhinha Vamo lá pra minha base fazer uma putaria Vamo lá pra minha base